Apesar dessa recuperação da economia brasileira, o setor agrícola sofreu uma leve queda após impacto nas safras provocados pelo clima. Confira. As principais atividades pesquisadas, a agropecuária foi a única que teve queda no desempenho no ano passado. Segundo o IBGE, o recurso chegou a 0,2%, sendo impactada por eventos climáticos como seca prolongada e geadas, o que prejudicou as lavouras pelo país. Esse resultado colocou um freio no desenvolvimento do setor, que rendeu uma boa produtividade em 2020. Mas, conforme sinalizou a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, os números poderiam ser piores, já que os estragos no campo foram bem severos em várias regiões, como no centro-sul do país, que teve as plantações de milho, café e cana-de-açúcar atingidas por longo tempo. Com as perdas na produção, os preços dos alimentos também subiram e pesaram no bolso do consumidor. Sem falar da venda da carne bovina, que ficou sem o principal destino, a China, por três meses. Porém, a CNA acredita que isso sirva de alerta para os impactos que podem gerar na economia mais para frente. As culturas mais prejudicadas foram algodão, feijão, milho, café e cana. Agora, o que deu mais equilíbrio nas perdas foram soja, trigo, batata, cacau e uva.